Fala galera da internet do YouTube, eu sou o Rafone, coloca o seu fone de ouvido que está começando mais um vídeo E pessoal, é o seguinte, vamos continuar com o Forgotten, vídeos de Forgotten A loura aqui, que me deixou no vácuo, que saiu no turbo e tal Vamos ver agora para onde será que ela foi Bom, olha, presumo eu que ela deve ter vindo para cá Por que eu acho que ela veio para cá? Porque aqui tem uma sala repleta de pessoas mortas, aqui também sangue Então, provavelmente ela não está Ou está Merda, sou criança, isto não, mas merda Márcia O que é isto? Por que? Assim, tem que dublar a voz, né? Vamos lá O que é isto? Por que é isto? Ah, eu não acredito que eu estou fazendo isso São crianças Parece ser da idade do meu filho Pô, tem filho já Tens filhos? É, pois é Tinha um Morreu há dois anos Lamento Morreu por causa de mim Quê? Mas isso é outra história Que não vou contar Ah, ela diz que está com problemas na vida, né? Então, se pá E tu tens filhos? Tenho sim Mas ele me Ele abandonou-me Tal como a mãe dele Ih, caralho Todo mundo aqui Talvez seja culpa minha É, cara Meus pais também me deixaram Quando eu era pequeno Me abandonaram numa rua Talvez seja por isso Eu não sabia ser um pai A minha mulher me traiu Realmente eu fui acusado de homicídio Do meu próprio irmão Porra Tu mataste Tu mataste Alguém? Não Estou a ser injustamente acusado de matar É, se você não matou Mas isso é outra história Entendo Adeus, Eric De novo, minha Tu vai cair fora Eu vou sair daqui Tá certo Dá pra entrar aqui agora? Não dá Então vou pra trás dela Vamos seguir ela Veio pra cá? Não Não veio pra cá Pra cá ela também não deve ter vindo Então Vamos pra cá Na esperança de não morrer Calma Agora fiquei com medo Não dá pra voltar Ah, dá Ótimo Deixa eu ver se ela veio pra cá Não veio Tá, então Nossa, que milagre que eu não morria aqui Que aqui eu morria Feio Não tem nada aqui Não tem nada aqui Então vamos lá Eita caralho Já tem gente morta aqui Cabeça Cabeça partida Puta que pariu Meu Deus Voltamos pra floresta Voltamos pra floresta De novo Tem alguma coisa aqui pra baixo Não Pra cima Não Não Ah, outra casa né Parte 3 A saída Opa, será que estamos chegando perto do final? Salvar no 4 Beleza Salvamos já Qual o seu número? Meu número? Ah, droga Agora eu esqueci Esqueci Ah, ótimo Acho que eu vou ter que voltar lá na casa Eu acho Ah, não Onde é que tá esse negócio de número? Meu número? Qual o meu número? Meu Deus do céu Eu não lembro, galera Puta Eu não lembro Número? Meu Deus do céu Deixa eu pensar um pouco Calma aí Pessoal Será que tem a ver com aquela conta de matemática? Porra, não lembro, cara Qual é o meu número? Ah Peraí São 4 números Para colocar Caralho E agora? Eu não sei, cara Ah, ótimo Não tem nada aqui na redondeza Não tem nada aqui na redondeza Não tem nada na redondeza E eu não posso voltar Puta merda E agora? Qual é o meu número? Qual é o meu número? Qual é o meu número? É para colocar 4 números, é isso? 4 4 5 5 Meu número É o meu número? 5 Pessoal, agora eu estou perdido Número, que raio de número Número, número, número Entrei lá na casa, eu vi os livros lá Número, o ano que ele nasceu Tinha um livro lá com as listas Tinha um Eric, tinha um monte de outro Qual o seu número? Ah, eu acho que eu já sei o que é Na hora que eu entro na floresta Que eu passo do velocista lá Ele vem com um número Você é o número Pô, até coloquei no vídeo Na descrição do vídeo Parte 2 Se for ser um número É mil Setecentos e oitenta e nove Né? É isso? Não é? Alguma coisa Mil setecentos e nove Teto Mil Setecentos e Noventa e nove Ah, moleque Eita porra Onde está Onde está Márcia? Nada Um olho aqui dentro Um olho? Um olho? E essa música E essa música aí, cara Frascos 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 Cheiro mal Eita Nossa, tá uma música Aqui Vou ficar surdo Espero que eu não pegue o strike De novo por causa dessa música Tem alguém aqui dentro Eu ainda estou vendo Não vou abrir isto Por quê? Ah, frouxo Nada de importante Bom, vamos Vamos seguir aqui A trilha aqui, ó Fou, fou, fou Parece que bom Nossa, olha só isso Tá louco, véi Isso aqui é pra Nossa, não vou nem Caixa Sangue outra vez Caixa Tá, vamos pra cá Porta trecada Preciso de uma chave Ah, claro Lá vamos nós Sangue outra vez Ok Caixa Caixa Caixas 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 Ah Ah, dentro da pia, uma chave tá aqui dentro, tá dentro da pia, cheio de sangue, agora a gente volta aqui, eu tô sentindo que a gente tá no final do jogo, só tô sentindo aí, tá aí a Marzia, Marzia? Marzia está aqui, mas como? As portas estão todas trancadas? Boa pergunta, né? Portas trancadas? Quais? Esta aqui e a da casa estavam trancadas, como você chegou aqui? As portas estavam abertas quando eu entrei Ok, eu acredito Estas portas trancam-se automaticamente quando são fechadas Todas as portas estavam abertas, mas eu gosto de fechá-las para me sentir mais segura Ok, isso explica muita coisa Beleza Adeus De novo, cara? Tu é a menina dos adeus Onde você vai? É embora desta casa Este lugar não é seguro Visite o sangue pela casa Ah, visite o sangue pela casa? Dizer Sim, claro Não Sim, a gente viu um monte de sangue Ok, então este lugar é perigoso Adeus E cuidado contigo Será que isso influencia em tipos de finais? Será que tem a ver? Está certo, né? Está escrito nos papéis uma espécie de receita com carne de porco Um diário Quarta-feira, não sei porquê, mas acho que estou a ser seguido diariamente por um homem vestido de preto Mas acho que ele quer ajudar a sair deste lugar Irei esperar por ele e falar com ele e assim poderei voltar para casa e ter com a minha filha Ter com a minha filha e dizer que eu adoro Estar com a minha filha e dizer que eu adoro Nada de interessante Nada de interessante Tem um rachador aqui, hein? Nada de especial Sangue Nada Bom, então vamos seguir ela É o que resta Merda, a lanterna ficou sem pilhas Ih, caramba Agora vai dar certinho Vai começar a morre-morre Já estou até vendo WTF? Ah Tá, pessoal Já volto Eu vou ter que passar tudo de novo Na verdade eu já volto aqui Ficou salvo, né? Então vamos lá Meu número é 1799 Beleza Então eu já sei o que eu tenho que fazer aqui Onde está a Márcia Vamos atrás dela Já sei onde é que ela está A chave está aqui Está aqui a Márcia Beleza Márcia Márcia está aqui Mas como? As portas são todas trancadas Portas trancadas? Quais? Esta aqui é da casa que estava trancada Como você chegou aqui As portas estavam abertas quando eu entrei Ok, eu acredito Essas portas trancam-se automaticamente quando são fechadas Todas as portas estavam abertas Mas eu gosto de fechá-las para me sentir mais segura Hum, ok Isso explica muita coisa Adeus Onde você vai? E bora dessa casa Esse lugar não é seguro Você viu o sangue pela casa? Dizer sim, claro É Tá A gente já leu isso, né? Então vamos lá Beleza Ela está saindo Eu vou atrás dela agora Não tem nada de importante aqui O cara vai vir atrás de mim E provavelmente eu vou ter que voltar para casa Ah, é sério? Ah, passei Porra Finalmente, cara Muito difícil isso Passe Precisamos de uma escada para entrar na gruta Não, legal que ela vai na frente E eu que foda-se, né? Depois eu vou ter que ficar me cagando aqui para passar por esses caras E daí eu vou pedir ajuda agora Hã? Por que temos que entrar ali? Alguma coisa dentro Ai, eu cliquei sem querer Provavelmente algo que seria melhor não saber Mas pode ser a saída desse lugar Vai buscar uma escada Tipo, né? Vai lá buscar a escada Uma escada Uma escada Onde é... Onde é que raios eu vou encontrar uma escada? Não sei Inventa uma maneira de subir Porra Ok 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 Eu vou ver o que posso fazer Bem Escada, né? Ah, tem uma casa aqui Não, eu quero a escada, pô Tem uma escada não aqui Márcia Ih, sumiu Ih, tem um cara aqui agora Márcia Encontrei uma casa Encontrei uma casa Mas está trancada Jack Jack? Ah, o Jack O cara do bar lá Eric Mas o que faz aqui? A Márcia diz Conhece? Vocês se conhecem? Seu filho da puta Não, o Eric é o fodão, né? O que raios está nesse lugar Fazendo esse lugar Vai te fuder, Eric Tenho calma Não, tenho cabeça para discutir agora Márcia Eu preciso de uma chave para abrir Para abrir Ou algo para arrombar uma porta Parece ser uma casa de arrumações E pode ter alguma escada Ou corda lá dentro Jack Casa? Aquela casa ao lado dessa gruta? Sim Eu tenho uma chave dessa casa Encontrei essa chave aqui perto É, não vai Não vai me dar Pois não Hã? Tá, não vai me dar a chave? É, claro que não Se quiser isto Então Vem cá buscar Filho da puta Chega de merda Estou farto disso Eric Que porra é essa? Escolhe um deles A rapariga ou o homem Que te pode tirar a vida? Escolhe bem Nossa, estou ficando surdo aqui Peraí, peraí Ah, beleza O que? Nossa, ele tipo Segurou os dois Eric Tu outra vez Eric Tu tens nas tuas mãos A vida de duas pessoas Qual delas queres que morra? Por que tem alguém? Por que alguém tem que morrer? Por que? Por que quem manda aqui sou eu? Eita porra Eric Ajuda-me Jack Lembra-te Eu tenho a chave Aqui no meu bolso Se quiserem Se me ajudarem Podemos sair daqui Esole bem Eric Esole bem Eric Não estou a brincar Escolhe quem queres que morra Eita Agora vai Agora vai Márcia Jack O Jack Apesar das brigas A Márcia está muito suspeita Ela está muito suspeita Fala Sai na frente Vai andar na frente E ela apareceu aqui também Eu vou no mais óbvio Eu vou no Jack Apesar que ele está com a chave Merda para ti Seu filho da puta Não era uma escolha muito complicada Mas será que foi a melhor? O cara respondeu Digo já que aquele Aquele barracão Não tem nada dentro Ah não acredito Márcia diz Obrigado Foi uma escolha simples Eu detestava ele Jack está falando isso O Jack não morreu? Tá eu acho que era Era o Eric Nossa tá esse jogo Márcia E agora O que fazemos? Não sei Não sei mesmo Segue-me E já vai saber Beleza Vamos lá então E ela vai na frente Vai Para tu seguir ela Não é para tu ficar parado não Ah só falta ela me matar agora Ae vou salvar no 5 Eu vou salvar no 5 E vou terminar esse vídeo por aqui Pessoal Certo? Porque já deu bastante tempo Acho que já está para o finalzinho Acho que o próximo vídeo A gente termina Não tenho certeza Mas provavelmente sim Certo? Então é isso Eu vou terminar esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Clique em gostei Se gostou bastante Favorito Se é seu primeiro vídeo no canal Se inscreva para acompanhar os próximos vídeos E é isso Vamos despedir de vocês por aqui Um abraço para vocês por aí Nos vemos no próximo vídeo Valeu, falou Fui E... E...